Olá amigos do canal Desenha Arte, tudo bem com vocês? Então gente, estamos aí de volta com um novo vídeo aí no canal Vou fazer pra vocês hoje um vídeo diferente Um vídeo inspirado aí nos vídeos do mestre Túlio Dias Que costumam mostrar pra vocês telas detalhadas Então eu peguei a deixa dele e hoje vou aproveitar E mostrar pra vocês essa tela Essa tela tem uma história bem curiosa Que eu pintei ela há uns dois anos atrás E eu vendi ela assim que começou a pandemia Ou seja, no dia da pandemia Um cliente de fora me comprou e ele ficou pra vir pegar aqui O que é que ele vinha para a minha cidade E até hoje ele ainda não veio e ele vai vir semana que vem Então eu aproveitei e vou gravar aqui pra vocês aí Pra vocês verem essa tela detalhadamente Então vou mostrar pra vocês a terra arada Essa tela é o titulado Arã de Terra Então vocês vão ver aqui como o homem sertanejo Faz pra arar a terra Ou seja, pra poder preparar a terra por aqui E aí vou mostrar um detalhe como as serras, as cercas O pé de macaúba Então tudo isso vai ser mostrado aqui Nesse vídeo pra vocês, tá joia? Então fica até o final Não esquece de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Tá joia? Então sejam todos bem-vindos Então gente, vamos se aproximar aqui Vai tremer um pouco porque eu vou estar com o celular na mão Não tem como mostrar de outra forma Então essa tela, você veja o enquadramento dela É uma tela 1,20m por 70cm Ela é bem comprida É uma tela grande E é uma tela onde eu mostrei A lida do homem do campo A batalha dele pra arar a terra Pra preparar a terra Pra receber o plantio Então vou aproximar aqui Vou mostrar pra vocês aqui Detalhe Vamos começar com a grande estrela da pintura Vou sentar um pouco aqui pra mostrar pra vocês Que é o arã do terra aí O homem arã do terra Então tem o senhor Veja com a junta de boi Esse quadro eu fiz baseado em umas fotografias Que eu tirei de meu cunhado Trabalhando na roça Então é claro que eu mudei o rosto dele Não tem nada a ver com ele Mas veja aqui o arado sertanejo Olha, você percebe aqui Ele vai cortando a terra É um arado de ferro Que tem um cabo aqui E aí, ó O homem vai com um chicote Isso aqui é o cabo do chicote Pra poder ele Açoitar os bois Ou seja, alertar os bois pra fazer curva Pra voltar Porque quando chega no final lá da terra arada Os bois sempre tem que fazer a curva Então ele usa esse chicote Às vezes nem bate no boi Mas só pra alertar o boi Pro boi voltar Então normalmente Essas juntas de boi aqui no Nordeste Tem nome Então é canário e bordado É... Tem vários nomes Então... Essa junta de boi dele aqui Eu não lembro se era dourado e negão Era um negócio assim O nome dessa junta de boi Então veja que ela vem aqui com a canga A canga Essa ferramenta Que se usa pra amarrar um boi no outro E aqui tem Um... 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 Um pau pra pegar o arado lá Certo? Então tudo isso faz parte Da boiada Era uma boiada bem velha Essa boiada ele possuiu ela por mais de 10 anos Ele vendeu ela há uns... Uns 8 anos atrás Boiada grande Boiada grande mesmo Boiada de força Fazia todo tipo de serviço Eu já pintei uns 3 quadros com essa mesma boiada Então aqui a gente tem a terra cortada Então aquela questão que O Túlio Dias fala nos seus vídeos De massa De textura Então... Veja que a pintura aqui No boi Ela é lisa Ela é um pouco lisa Ela tem algumas texturas aqui Mas veja na terra Olha Veja a textura Aterrarada Olha Isso aqui eu fiz muito com espátula Com pincel Com a tinta bem grossa Eu costumo usar pra fazer esses efeitos aqui Eu costumo usar Óleo de linhaça polimerizado Então olha Você nota aqui A terra aqui no começo Ela tá bem grossa Vai dar algum reflexo Mas veja quando eu distancio Então note que você vê A terra Só os vincos da terra arada Você não percebe Muito Aquela questão da Balançou um pouquinho aí Porque eu faço dele em lugar Então Isso aqui é textura Primeiro plano Tem que ter textura Tem que ter massa Tem que ter Olha Tem que ter Tinta Isso aqui ó São bolos de tinta Certo? Então você só consegue Um efeito de uma terra Pra deixar ela bem grossa Se você começar a colocar A textura assim E aqui tem marrom Tem violeta Tem laranja Então Tem azul Tem muito azul Tem O laranja Que é complementar de azul Tem o violeta Tem o azul do céu Que reflete também E aí vem aqui no meio Um pouco de grama ainda Com o pé de Macaúba De carnaúba Gente Então isso aqui Não é Macaúba Não É a carnaúba Acho que eu falei Macaúba No início do vídeo Então os pés de carnaúba Eles são os pés bem antigos Essas carnaúbas Aqui no sertão Elas Crescem nas roças Assim E elas servem Pra fazer A palha dela Servia pra fazer Vassoura Pra fazer O tecilhos E também Tem regiões Que exploram O caroço dela Essa Essa fruta aqui Pra fazer o óleo Óleo Carnaúba A cera da carnaúba Se faz também Muito Duma cera Que cria na palha Então veja aí A carnaúba A diferença da carnaúba Pra serra lá Então a carnaúba É verde azulada A serra também É verde azulada Como você consegue Fazer esses efeitos Então Veja que existe Uma diferença de tom Entre A serra lá E o verde Da macauba Da carnaúba Aliás Então veja que A carnaúba Ela tem um tom Com menos branco Veja que A serra distante Lá Olha o céu Olha o céu O céu também Tem textura Nas nuvens Pra poder realçar Aí vem as serras Lá distante Com aqueles vales Tá um pouco Na penumbra E aí vem aqui Aqui que é muito Azul cobalto Com Alizarim Com amarelo Carnaúba Pra poder fazer Esse efeito azulado Esse efeito azulado É o que dá Profundidade Lá atrás No quadro Joga a carnaúba Pra frente E deixa o quadro Com aspecto De profundidade Então A casinha Aqui ó No pé da serra Com a estrada Em perspectiva Veja Veja isso aqui ó Isso aqui é em pasto Que eu faço Então tudo é em pasto Não dá pra se fazer A pintura Lisa Então lisa só Lá atrás Mesmo assim Ainda não é lisa Você nota que vê Os vincos do pincel Certo? Então tudo isso é detalhe Olha a roça lá atrás Olha O tom da roça O tom da sombra Então a luz Tá vindo do lado esquerdo Tem sombra nas árvores Toda sombra aqui É pensada Olha A sombra da carnaúba Na terra Aqui ó Certo? Então tudo isso Você tem que pensar Olha essas Essas árvores aqui ó Do segundo plano E a cerquinha Ela já tem que ter um tom Com menos branco Do que esse de lá Então Aqui eu já tenho que Diferenciar o tom Pra essa diferenciar Da primeira As cerquinhas Gente As cerquinhas Eu costumo pintar elas escuras Depois eu venho clareando E aí um grande detalhe Você tem que colocar É as luzes Passando Por entre A cerca ó Ou seja Lá atrás tem uma grama Ela reflete Alguns buraquinhos aqui ó Assim como Na Vegetação também Tá certo? A cancela A cancela Vai a estradinha lá ó E vai lá Pra casa que fica no morro Então isso seria A baixada O campo Tá certo? E aí a gente tem aqui ó Um pedaço de terra Que falta O homem arar Ou seja Um pedaço de terra Que ele vai cortar Todinha essa terra aqui ó E aí a gente tem aqui Uma curiosidade ó Isso aqui é uma É uma fogueira Que ele tinha acabado De apagar Ainda tem um tom Meio acinzentado De resto de vegetação Que se toca fogo Pra poder depois arar Outra grande curiosidade Nessa tela É a cerca Olha Veja Essa cerca Do lado de cá É uma cerca De De pau a pique Ou seja Uma cerca em pé É uma cerca Com madeiras Grossas Madeira Essa é uma cerca Bem antiga Então eles usavam Muita prauna Muito angico Nelas E faziam elas em pé Essa daqui não Já é uma cerca De maneleiro Já é uma cerca De faxina Que chama Então as varas aqui Já são cruzadas Deitadas Deitadas Com estacas Em pés Olha como ela Funciona aqui Então ela tem Um entrançamento Parecido com O entrançamento Da Da cesta E aí a gente Tem as árvores Desse segundo plano Aqui Essa árvore aqui Veja que Pra me destacar Ela lá da serra Eu tenho que jogar Uma cor mais clara Nela Ou seja Tem que jogar Uma cor clara E essa um pouco Mais escura Pra poder o claro Daqui realçar Então aqui tem Muito amarelo de carne Com verde inglês Apesar que eu não trabalho Com verde inglês Eu trabalho com amarelo de carne Misturado com azul cobalto E eu vou chegando Nesses tons de verde Esse quadro aqui Praticamente Ele é Um quadro pintado Com 5, 6 tons Ou seja Amarelo 50 Vermelho Laranja O laranja 55 O alizarim O azul cobalto O azul ultramar E aí entra um pouco Do violeta Também O verde esmeralda Em alguns detalhes Certo? Então veja Essa outra árvore Aqui do canto Ela já é mais dourada Olha a textura Que tem nessa árvore Olha Então preste atenção Nisso Na massa No desenho Como diz o Túlio Dias lá No desenho Certo? Olha a boiada Aqui Olha a cor Reflexo Azulado Do boi Esse boi Não é preto A gente não pinta de preto A gente pinta com um negro Então você olha Quando você se aproxima Olha Aqui tem muito Violetado Azulado Então isso é uma mistura De De azul Ultramar Alizarim E verde esmeralda Que eu faço E eu consigo os negros Certo? Então esses são Alguns detalhes Da tela Vamos viajar um pouquinho Por ela aqui Aquelas montanhas Lá distante Para você dar profundidade Então você tem que tomar cuidado Que aquele tom lá de trás Não pode ficar igual a esse Porque isso já tem que ficar Um pouco mais forte Tá certo? Então essas é as dicas Que eu deixo Você quando for fazer um quadro Você Prestar bem atenção Na intensidade Dos tons Que você vai usar Fazer um estudo Pequeno antes Para poder depois Você jogar para uma tela maior Tá certo? Então Veja essa questão Da profundidade Como essa árvore aqui Essa carnaúba Ela traz a profundidade Para o quadro Porque desse lado Tem a boiada E do outro lado Não tem nada Certo? Então É um quadro Bem interessante Arando terra Espero que vocês tenham gostado Aí E Acompanhe os nossos vídeos Aí Compartilhe Não se esqueçam De curtir E se inscrever No nosso canal Tá joia? Então Fique com Deus aí Um abraço para todos E se inscrever E se inscrever Número 4 mil reais